Ele vence, 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 faz Neymar, faz Neymar, tem que remerenciar mesmo Fala família, FuteSport trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha O Tietinho na entrevista voltou a falar de Neymar e chocou o mundo, mano Quer saber o que ele falou sobre o brasileiro? Vamos pro vídeo O talento de Neymar é indiscutível É um jogador que assinou por vários anos e é um dos melhores do mundo É verdade que teve altos e baixos nessa temporada Mas também tem a circunstância dele ter chegado depois da Copa América Jogadores do calibre dele precisam jogar para estar no seu melhor nível Muitas vezes a margem entre o sucesso e o fracasso é estreita Eu estava conversando esta manhã com o Messi E estávamos discutindo o que aconteceu na temporada Poderia ter sido diferente se tivéssemos vencido o Real Madrid Que disse Pochettino em entrevista Pochettino reconheceu, né? Que o Neymar teve uma temporada de altos e baixos, mano E não é preciso o treinador falar isso O próprio Neymar sabe disso, mano Mas ele melhorou muito agora no finalzinho da temporada Vem apresentando bons números nos últimos jogos Também disse que o talento do brasileiro é indiscutível E que ele é um dos melhores jogadores do mundo, né? Os dois tem uma amizade muito boa no Paris Saint-Germain Apesar de logo na chegada do Pochettino tiveram algumas desavenças Mas fizeram as pazes e hoje se dão muito bem treinador e jogador, mano Esse é o vídeo na família Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau